Fala pessoal, eu sou o Agazo e estamos aqui com mais um vídeo, dessa vez o jogo do Deadpool que você não pode jogar mais porque ele foi removido das lojas. Caraca, que treta! Por que esse jogo saiu das lojas? Assim como no vídeo do jogo do Homem-Aranha que a gente fez, que você também não pode comprá-lo porque foi removido das lojas, o Deadpool também, você só consegue jogar hoje se você tiver a mídia física ou então se você tiver comprado antes da remoção deles das lojas, que é o meu caso. Esse também é o primeiro jogo que a gente fez série completa aqui no canal, 10 anos atrás, a gente está completando 10 anos agora em junho, então é um vídeo duplamente especial. Vamos fazer o início desse jogo aqui e vamos falar mais sobre isso durante a gameplay, bora lá! Ok, infelizmente esse jogo também não tem em português e ele é conhecido como o jogo que tem a menor legenda da história, mano. É o Logan, você não pode levar o nosso avião para brincar. Então, eu tenho outro contrato para você, se você está interessado. É tipo, é a Domino, tenho mais contratos para você. E, ah, sobre a outra coisa que você me contou, eu... Eu não posso, eu... Eu quero dizer, era só que era uma vez e eu... De qualquer forma, me ligue. Deadpool, é o Peter Della Pena, do High Moon Studios. Deadpool, é o cara do High Moon Studios, sabe? O cara que você ficou insultando. Eu olhei a sua proposta, não vou fingir que entendo alguma coisa. E a resposta é não. Nós não vamos fazer o seu grande jogo. Ele disse não. Essa foi a nossa chance de estar em nosso próprio videogame. Ele disse não. Talvez não tivéssemos ter escrito a proposta em Crayon. Relaxa. Você sabe que ele vai voltar. O cara negou o joguinho do Deadpool, né? E aí ele falou que ele vai ligar de novo. Você lembra quando eu te liguei e eu disse não? Eu estava zoando porque eu disse que sim, claro. A nova proposta que você mandou essa manhã foi bem explosiva no escritório. Genial, genial. Então, parabéns. Vamos fazer o videogame. Vamos dar um roteiro. Deadpool. Maravilha, né? O jogo que é conhecido como... Talvez o jogo que eu... Eu não consigo ver, mano. Outro jogo com uma legenda tão pequenininha. Olha o tamanho disso. Não tem em português. E a gente vê as cutscenes dele já envelhecendo. Mas o jogo ainda está bem bonitinho. Vamos levantar aí. Para poder jogar. Esse Deadpool aqui, ele tem duas personalidades conversando dentro da cabeça dele. Ele é loucaço, assim como o Deadpool dos quadrinhos. A primeira vez que eu fiz esse jogo, eu legendei o jogo inteiro para vocês. Nunca mais faço isso na vida. Olha lá. Mas está bonitinho ainda o visual do jogo, né? A cutscene, você vê serrilhado e tal. Mas o jogo, você vê suave. E aí, ele já conversa com a gente também. Porque, como você sabe, o Deadpool quebra a quarta parede. Mano, é uma nostalgia um pouco que a gente está fazendo nesse jogo. Tem série dele completa aqui no canal. Primeira série que a gente fez. Eu só deixei a gameplay do início. A gente tinha um microfone que parecia um áudio de banheiro. Era lamentável. Eu deletei, eventualmente, depois. E aí, a gente refez esse jogo, eventualmente, mais para frente no canal, alguns anos depois. E eu vou deixar um izinho para você, se ele estiver ao ar ainda. Se estiver no ar, a gameplay desse jogo. Caso vocês queiram assistir a Gás do Passado jogando, beleza? Então, estamos aqui no início. O jogo, surpreendentemente, está bem bonito, visualmente falando. Você vê algumas texturas envelheceram meio mal. Mas o personagem está bem bonito. Olha o doguinho, olha. Então, como é que está a bola? Olha o doguinho, olha o doguinho, olha o doguinho! Espera aí. Beleza, progresso. A gente tem que brincar com as coisas da casa do Deadpool, né? E aí, que está cheio de referência. Inclusive, esse jogo é cheio de referência. Os X-Men aparecem aí em alguns momentos, alguns personagens. Olha lá, não estou com muita fome, mas beleza. Morder? Não pensei muito nessa coisa de máscara, né? Eventualmente, vamos morder de novo. Ah, eu tenho um problema aqui. Eu estou sentindo... Terceira mordida. Mano, a última mordida. Mas como é que ele está comendo essa pizza, mano? Caramba! Ah, gostou de ser um propósito caro. Deixa eu pensar. Eu apenas comi a pizza de restante de todos os desenvolvedores. Ah, eles zoaram. Am I right? Ah, you last seconds, schmucks. Eu comi a pizza de todo esse crunch aí na Reducidate Game. Está zoando essas paradas tudo, né? Podemos cozinhar e tem alguém ligando pra gente, mano. Ele vai zoando a casa dele toda. Ó, o que é isso? Ok. Ok. Basicamente, é só isso que acontece. Beleza. Ah, então a gente vai brincando com a casa dele. Mas vamos atender a porta pra gente poder começar a gameplay mesmo. Tem outras coisinhas aqui, mano. Olha que banheiro. Porco, maluco. Ok, peraí. Muito realista. Você deve amar aqueles que fazem você suar. Dia-dia lamentável aí, né? Vamos levantar. Ó, está jogando o celular enquanto está fazendo as necessidades dele. Que beleza, né, mano? Estou suave. Não é à toa que foi removido das lojas. Mas brincadeira essa parte, galera. Essa questão de licenciamento é meio lamentável. Porque quando perde o licenciamento, legalmente falando, é coisa de direito, é coisa jurídica. Os caras não podem mais vender. Olha nós aparecendo ali. Não podem vender mais o produto. Então, o jogo morre. Ele desaparece das lojas. E aí, assim, quem comprou ainda consegue baixar. Mas quem não comprou, não compra mais. E assim a gente se perde em vários jogos da Marvel, inclusive. Se vocês quiserem, a gente faz mais. Porque eu tenho alguns aí do passado. Que já foram removidos das lojas também. Por conta de licenciamento. E aqui entra um fator importante na galera que defende a mídia física. Porque a mídia física, teoricamente, evitaria isso. E você teria... Olha que bonitinho. Teria acesso ao game, desde que você tenha o console pra poder rodar. Ou, no caso, o PC. Que é aqui no Deadpool, né? Ó, vamos ver as armas dele. Cara, a gente brincou com quatro coisas das 14 coisas do Deadpool aqui, ó. Mais easter egg, né? Quando ele vestiu a roupinha dos X-Men. Os uniformes dele. Podemos inspecionar, ó. Nenhum amor foi colocado no meu apartamento. Ele tá zoando porque a roupa tá toda porca, né? Parecendo um paint aqui. Um PNG que eles botaram na parada. E assim, intencional, né? A zoeira do Deadpool permite fazer essa parada. Ó, vamos usar a internet pra ver. Caraca, olha esse barulho, mano. Eu amo a internet porque ela é igual eu. Vulgar, combativa e contraditória. Cheia de perversão e estupidez. Sim, sim. Olha esses vídeos. Favorito. Agora, novo pedido do Ryan. Ó, ele bota mais um monte de coisa. Vamos sair fora daqui. Então, mostrar um pouco das minhas revistas de Deadpool. E assim, né? Talvez o jogo da Marvel com o início mais... A personagem, né? Ao personagem. Vamos interagir com isso aqui, ó. Ah, meu Deus. O cara nem vê. Vamos apertar o A. Eu não vou terminar. Eu não vou terminar. Eu sou obrigado a terminar. Ela parece surpresa. De nos ver. Ótimo. Ah, vamos atender a porta, né? A gente não precisa ser humilhado mais com a casa do Deadpool. Mas eu fico com a vontade de testar mais coisa, mano. Tem muito tempo que eu não jogo esse jogo. Caraca, tá bom. Vamos sair da casa dele. Vamos jogar um pouquinho da gameplay. Pra gente poder testar, né? Ah, tá. Então a gente pode apertar o A para jogar. Ou então não. Eu quero zoar no apartamento do Deadpool. Não, vamos apertar A. Esse é um daqueles casos onde a cutscene fica pior. Do que a gameplay, mano. Com o passar do tempo. Porque a cutscene é pré-renderizada. E o jogo melhora um pouquinho. Quando você vai jogando em resoluções melhores, ele fica mais... Crispy, né? Mais suave. Era pra ele ler o roteiro do jogo. Ele não leu o roteiro do jogo. Ali, ó. Zoou tudo. Não tenho certeza se o jogador entende nosso pensamento ainda. Ei, player. Continua jogando. A gente vai mudar a sua vida. Ok, né? Ok. Vamos lá. Esse jogo, mano. Ele é bem divertido, mas ele tem algumas coisinhas que irritam. E... Ao longo da gameplay... Ah, como é que joga? Não li o manual. Você não pode ler. Eu só jogo jogo de PC. Dá pra fazer pulo duplo. Veja o que o A faz. Jogador. Lê essa tranqueiragem aí. Faz o que a Raimund tá pedindo. Inclusive, eu gostaria de ter um novo jogo do Deadpool, hein, mano? Ó. Eu não tenho certeza do que o X faz. Esse jogo é muito... Um character, né? No personagem. XXX. Como básico. Y. Ok. Ataque pesado com o ombro. Maravilha. Cara, essa legenda me irrita, porque ela é pequenininha. E quando a gente fez o jogo depois aqui... Salvegana, eu baixei uma legenda em português. E não dá pra aumentar o tamanho da legenda. Os jogos eram assim. Ó, X e Y. Até não muito tempo atrás, a gente não tinha muito o que se falar em usabilidade, em acessibilidade. E aí tá a importância de se falar nesse tipo de coisa, porque melhora a gameplay, não só pra galera da acessibilidade, que precisa dessas melhorias. Olha esse braço bugado aqui, maluco. Que que é isso? Mas como também pra todo mundo. Então a gente começa a falar de acessibilidade nos jogos, você começa a falar de aumento de tamanho de legenda. De legenda que você bota seu texto pra voz, há questões pra daltonismo, pra outros tipos de coisa que funcionam muito bem e que ajudam outras pessoas a terem acesso ao jogo, mas que melhoram pra todos. Então acessibilidade, eu não sei porque a gente tava falando isso agora, eu só quero lembrar que não é lacração, é uma coisa que melhora para aqueles que precisam ir pro resto das pessoas também. E aí isso aqui foi um exemplo, porque a partir de depois de um tempo, os jogos começaram a ter a opção de escolher o tamanho da legenda e tudo mais. Isso é bizarro, mano, vamos ver mais um pouquinho. Você já tentou bolinha ou B? Ela é porta, né? Inimigos não podem nos machucar enquanto a gente tá teleportando. Inclusive eu não sei se vocês sabem, mas na história do Deadpool, ela é sempre meio zoeira, né? Então ao longo dos anos ele foi ganhando alguns poderes e coisias a mais durante as histórias. Aperta B quando o inimigo estiver atacando. E a gente faz o contra-ataque. Você pode comprar ataques que seguem os counters na loja. Beleza. Botões fazer coisa, vamos continuar então. Aperta a porta. Ó, mandaram uma caixa. Aperta o A uma de vezes. Que delícia, mano. Às vezes o trabalho... Pesado aqui. Vamos lá. Boing, boing, boing. Boing. Wahoo! Boing, boing. Banana! Boing, boing. O que eu faço com isso, mano? Nada. É só pular porque a gente tem que vir pra cá. Que horror. Olha lá. A gente não tem dano de queda. Então vá à vontade. E aí, galera. O Deadpool, ele eventualmente, ele ganhou um dispositivo de teletransporte. E aí ele dava teletransporte nas coisas, né? E aí, eventualmente, pra eles acabarem um pouco com a OP do personagem. Aquele fator de cura cabuloso, que ele não morre de jeito nenhum, teleporta, mata todo mundo. É irritante, etc. Teve uma história dele que ele simplesmente olhou pro dispositivo de teletransporte dele e falou Ah, quer saber? Eu não quero mais esse trem, não. Ele tá me deixando muito forte. Jogou fora. Ó, vamos aprender a matar em stealth, mano. Mas é uma stealth que não funciona tão bem, não, tá? É, Y-U-R-T pra executar o cara. Inclusive, acho que tem... É. No meu jogo, você ganha pontos de matar os vilões. E você pode gastar os pontos pros Updates. Isso se chama progressão nos jogos. E aí, jogador. Aperta o menu de Upgrade e veja o que a gente pode comprar. É legal que ele vai falando com a gente também. E se você não conhece esse jogo, não conhecia, comenta aí. Fala, essa é a primeira vez que eu tô vendo. Porque eu quero saber. Tem 10 anos de canal, mano. O cara que viu essa primeira série do canal Quadro de Banheiro, hoje, é pai de família. Pense nisso. E que privilégio poder estar aqui 10 anos depois. Isso me enche de alegria, ok? A gente nunca foi, tipo, mega bombante. Mas a gente sempre teve vivo aí. Enquanto é muito difícil essa vida. Então, eu aprecio muito isso. Vamos apertar aqui. E aqui a gente tem os Upgrades do jogo, tá? Munição, armas. A gente pode comprar a Dagasai. Pode comprar as marretas dele. E tudo isso vem com outros golpes e forças Upgrades do player. Outras arminhas e outros gadgets aqui que ele pode utilizar. Então, Player Upgrades. A gente pode ir comprando aqui. E é o que eu gosto de fazer. Porque esses Upgrades aqui aumentam o nosso life. E aumentam a nossa sobrevivencialidade dentro do game. Então, vamos pra frente aqui. Quanto mais inimigos a gente matar, mais Upgrades a gente pode comprar. E gastar os nossos pontos. Eles estão zoando ali. Como que eles gostam de fazer os Deadpool deles. Aí, ó. Aperta o pulo. Enquanto tá pulando na parede para fazer um pulo de parede. Aí, ó. Belezura. Tadá. Ok, pera. Vai cá agora. Cara, esse jogo é muito gostosinho, assim. Ele é muito legal até pra jogar até hoje. Se os controles estão funcionando muito bem. Ele não envelheceu muito mal. Talvez as piadas. Mas os problemas dele ainda que tinham no lançamento ainda persistem. Os famosos caras de metralhadora. Aí, ó. Aí, ó. Pulo duplos de parede. Show de bola. Os caras de metralhadora que não erram o tiro em você. E tá sempre atirando e tal. São irritantes pra caramba. É, o double jump. As leis da física, ninguém liga. Vamos lá. Uou! Ok, deu certo. E segura o botão de pulo para segurar nas paradinhas assim. Ó, a gente segurou ali, ó. Calma que a gente quase caiu. Quase caiu. Isso. Boa. Vou ter que fazer uma entrada. O banheiro, mano. Chegou o Deadpool fazendo uma entrada. É isso que acontece quando você mistura C4 com um burrito de feijão. Eu não sou o único com um pouco de cocô na calça agora. Sou. Ótimo, então. Aprendemos. Vamos enfrentar os inimigos e aprender um pouco mais da gameplay. Eu fico triste, mano, com essa questão de licenciamento, apesar de compreender, porque a gente perde muito o jogo, né? Eu não sei quanto tempo a insônia que vai ter a licença do Homem-Aranha e se em algum momento isso vai acontecer. Mas a Activision, ela perdeu as licenças dos jogos da Marvel e aí teve que tirar todo mundo das lojas. Ó, Momentum, LBA. São golpes especiais que a gente tem aqui, que a gente vai batendo no inimigo. Enche aquela barra de Momentum ali. E esse jogo aqui, ele foi feito numa época onde os hack and slash eram ainda vistos assim. Tipo, ok, vamos fazer um hack and slash. Não vamos fazer, tipo, um jogo de mundo aberto o tempo todo com 7 milhões de horas de duração. Então, você joga, fizeram, se divertem e acaba o jogo. Então, assim, né? Ó nós aí, ó. Uh! Outro ataque em todo mundo. Esse tanto de troço aqui, a gente vai pegando algumas coisas, a gente pega outras nem tanto. E dá pra atirar também, né? Nossa, ninja, mano. Pelo amor de Deus. Vambora. Inclusive, tem algumas cenas muito legais nesse jogo. Daí, tipo, batendo no Wolverine. Olha o braço do cara que ficou aqui pra trás. Opa! Que isso, amigo? Não me ataque quando eu tô vendo o braço do seu parceiro que ficou ali atrás. Novos apogados estão disponíveis. Uma coisa que eu gosto de fazer, mano, é... A gente tem 30 mil DP points. É não comprar os troços aqui, ó. Por exemplo, eu posso comprar coisas aqui também, tá, galera? É, sei lá. Melhorias de tiro, melhorias da minha espada, melhorias do sai e tal. Eu gosto de juntar a coisa e comprar, tipo, o mais caro. Porque depois é mais fácil. Com o mais caro, você compra os mais baratos. Mas tem algumas coisas aqui, ó. Mais 15% de dano, custa 10 mil. E coisas do tipo aqui também. Por enquanto, não dá pra comprar isso aqui, não. Mas vocês entenderam, né? Os upgrades ficam ali upgradeável. E esse jogo é uma brisa louca, maluco. Fizeram sentido assim como as histórias do personagem também. É por isso que eu acho que esse jogo, ele é muito on character, né? Ele leva em consideração aí... O personagem e tudo mais. E aí, o Dead, tipo, ele permite que se faça essas zoeiras que outros personagens, às vezes, não permitem. Alerta! Estamos travando o acesso ao elevador. Ninguém vem na minha casa dessa forma. Eu espero que valeu a pena. Hum, os elevadores estão destrancados. Vamos pegar umas chimichangas e esperar o cara descer. Ou... A gente pode encontrar um jeito... De desligar a energia. Vamos para a manutenção do prédio para desligar a energia e ligar o elevador. Tá bom. Parar de controle. Atira ali. E vambora. Não sou palhaço. E respeita o Deadpool. Os caras tiram da gente, mano. E assim, a mecânica de tiro do jogo, ela não é perfeitinha também não, cara. É meio cocôzenta, mas... Tudo bem, né? O jogo deve ter uns 10 anos aí. Foi de 2013, mano. Sei lá, eu sei que... Primeira série do canal. E aí, assim, o áudio de banheiro era uma parada... Ih, rapaz, estamos morrendo. Ui. Ui, como é que eu faço para voltar? Precisamos de life, mano. Morrer aqui vai ser lamentável. Com esse cara aqui. Isso. Regeneração aí, maluco. Você não tem o... O fator de cura mais cabuloso da Marvel? E tal, blá, 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 blá. E aí, na época, a gente discutiu, né? Será que o Deadpool tem o melhor fator de cura da Marvel? E aí, eu fui pesquisar e parece que o Hulk é o cara com o maior fator de cura da Marvel. E aí, o Deadpool é, tipo, o segundo ou o terceiro. Ótimo, né? Passamos aqui para onde é que a gente vai. Fala de manutenção. O jogo... Leva a gente para lá. Maravilha. Mas o fato de eu ter legendado o jogo e ele ser muito engraçadinho atraiu as primeiras pessoas aqui para o canal. Ó o cara. Tá vendo a gente. Música é tema. Ele falou, preciso de uma música tema. É, alguma coisa é tipo isso. Esse estranho amarelo é munição, tá, galera? Os caras dropam. Ligar aqui. Interagir. Acabar a luz. Oh, yes. Que medo. Imagina que os elevadores funcionam de novo. Quem foi que desligou a energia? Vai lá e resolve isso. Agora deve vir um monte de inimigos aqui para a gente. E assim, galera, eu queria só mostrar para vocês um pouco mais de jogo para relembrar para alguns de vocês que se lembram e para vocês que não conhecem, apresentar para vocês. Se o jogo estiver ainda no canal, que eu não sei se eu deletei a segunda série, vou deixar no izinho aqui para vocês poderem assistir a gás o antigo. Fala que chegou em 2023 e tudo mais. Aproveitem. Deixa aquele like, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal. Me fala se vocês gostam desses jogos de super-herói que ninguém pode comprar mais porque foram tirados das lojas, porque tem mais alguns para poder trazer. Se vocês gostarem, quem sabe a gente não traz mais, né? Gostou do vídeo? Gostou do canal? Me segue porque tem mais coisas, lançamentos, etc. E me segue nas outras redes também. Só procurar por Agazo onde quer que você esteja que você vai me encontrar. Valeu e tchau!